Música Sa família, diretamente aqui de Mendoza Hoje vamos fazer um dos rolês mais clássicos aí Aqui na região Que é fazer o tour Alta Montanha Vamos ver finalmente o Aconcágua de perto A maior montanha aí da América Latina, né Eu decidi fazer no esquema de tour Ao invés de simplesmente ir pro Parque Nacional Porque eu queria ver mais coisas de uma só vez, né E aí eu acho que nesse caso O tour é uma boa pra quem tá com mais pressa E quer ver mais coisas, né O tour começou lá em Mendoza, né Sete e meia da manhã me pegaram ali no rosto E a gente já começou a vir aqui Percorrer essa carreteira Que é a mesma carreteira que vai pra fronteira do Chile Então a gente vai chegar bem pertinho da fronteira do Chile Vamos passar por vários lugares A primeira parada mais rápida que a gente fez Foi ali no Embalse, né, de Poterichos Essa região aqui de Mendoza é muito seca, muito seca Então toda a água que eles têm pra irrigar Toda a cidade de Mendoza Pra fazer a irrigação de todas as árvores Tudo, tudo, tudo vem da montanha, né Então eles usam esse dique aí pra represar essa água E poder utilizar ela pra distribuir pro resto aí da província, né Até pra irrigação lá na produção dos vinhos, né Tudo, tudo com essa água dos Andes, né Então primeiro foi uma paradinha ali bem rápida E aí A casa de Mendoza A... A... Essa aqui já é a segunda parada, agora a gente está na cidadezinha de Uspajata, que é onde geralmente o pessoal para para almoçar, tomar um café da manhã, e daqui a gente segue passando aí, então vamos passar para alguns lugares mais clássicos, como o Ponto da Inca, mas o que eu estou animado mesmo é para ver o Aconcago. Então simbora que eu vou levar vocês comigo, vamos nessa. Chegamos aqui agora na famosa Ponto da Inca, que é uma formação rochosa aqui que foi feita naturalmente, não teve intervenção do homem, naturalmente foram se depositando sedimentos ali até formar uma ponte natural em cima de um rio, um visual muito maneiro mesmo, principalmente porque tem uma outra formação aqui geológica toda amarelada, então dá um aspecto bem diferente do que a gente está acostumado a ver, e faz um contraste muito louco com as montanhas todas aqui em volta. Ali no meio também tem umas ruínas de um antigo hotel que tinha aqui antigamente, essa parte aqui também tem águas termais, então a galera ficava ali no hotel tomando banho, relaxando, só que o hotel já está fechado há muitos e muitos anos, porque rolou um desmoronamento ali e a região ficou insegura, teve até muita gente que morreu lá quando tudo aquilo desmoronou, então hoje só restam ruínas, a área hoje em dia está isolada, então nos últimos 10 anos aqui a gente tem que tomar até uma distância considerável aqui do lugar, e a gente agora só apreciou essa obra aí da Pachamama de longe, é um lugar muito emblemático e é um dos lugares que eu queria conhecer aqui em Mendonça, então estou feliz de estar passando aqui, vendo isso aqui de perto. E aí nessa ponta aqui o altímetro está marcando já 2.700 metros de altitude, né, então eu já estou com uma leve dorzinha na cabeça aqui, que não dá para saber direito se é altitude ou se foi a cerveja que eu tomei ontem, né. Agora sim de frente aqui para o Aconcagua, 7.000 metros de altitude aí, um dos maiores do mundo, né, só perde para os Himalaias lá, o visual daqui é bem irado, e vou falar para vocês, quase que a gente perde esse mirante aqui, porque o tour que rolou aí, né, o Alta Montanha, pelo menos o que eu contratei, ele não parava aqui no Parque Nacional, na entradinha, ele parava no outro lado ali para a galera ficar brincando na neve, aí tipo eu e um pessoal que estava lá na van, achou melhor descer para cá porque a gente queria ver uma Aconcagua, né. Aí a gente chegou na entrada do parque, e aí aqui na entradinha mesmo tem um circuito em ó, assim, que é rapidinho, 400 metros, e aqui já dá para ver o Aconcagua de frente, então a gente veio e parou nesse mirante aqui, para ficar observando toda essa beleza aí que é o Aconcagua, essa montanha tão majestosa assim, é muito bonita ela, velho, muito bonita. Muita neve, papo, muito vento, papo, muito frio, papo. E aqui o marcador já está batendo 2.900 metros de altitude, né, então aqui já começa o ar ficar rarefeito, né. E é bom que para mim é como se fosse um teste, né, porque a parte norte da Argentina que eu vou viajar, nos próximos dias, o que mais tem lá é trilha em altitude, montanha, algumas cidades já estão acima, né. Então é super importante eu estar aclimatando dessa forma mais tranquila aqui, antes de chegar lá e querer começar a andar igual um doido, né. Para quem me acompanha há um tempo aí já sabe algumas histórias, né, em 2016 eu até cheguei a desmaiar numa trilha lá no Peru, então é sempre bom tomar cuidado com altitude, é importante aclimatar e levar a sério, porque cada um reage de uma forma, né, tem gente que nem se sente direito, tem gente que desmaia, tem gente que tem o corpo formigando, não consegue respirar direito, então isso varia muito, mas o importante é fazer as coisas aos poucos, né. Então agora mesmo, só de ficar aqui um minutinho falando, comecei a sentir uma dorzinha de cabeça a mais. Então vou descansar um pouco aqui, até a van passar aqui e buscar a gente, né, porque, igual eu falei, ela não deixou a gente aqui, a gente que veio caminhando de uma outra parte lá. Então agora a gente tem ainda mais uns 15 minutinhos aqui para descansar, enquanto a van não chega. Agora eu vou falar de forma mais técnica para vocês aí, como é que foi o passeio, né. A primeira parada foi ali em Porta de Lichos, cara, ali foi uma parada muito rápida, foi tipo 10 minutinhos, saiu da van, tirou umas fotos, aí depois a segunda parada foi para tomar café da manhã, aquela segunda cidadezinha que eu subi o drone, ali, que é um restaurante turístico, né, então eu acredito que deve ter uma comissão lá, aí ele fica parado tipo uma hora praticamente. Aí ali do lado vai ter uma tendinha para quem quiser pegar uma roupa de esqui, alugar uma roupa de esqui para poder brincar na neve depois. Tipo, ficou 15 minutinhos lá em Porta de Lichos, depois ele ficou uma hora parado nesse lugar, achei um desperdício, é isso, né, mais para ter conforto para o pessoal aí que está viajando mais de família, criança e tal. Depois disso a gente foi lá para a Ponte Adel Inca, lá foi super rápido também, então a gente deve ter ficado ali no máximo uns 25 minutos, depois já teve que voltar. Depois a gente passou na frente de um mirante do Aconcagua, que era uma paradinha assim na beira da estrada que dava para a gente ver o Aconcagua, e ali deu tipo, vai, 5 minutos, tirou uma foto aí e vambora para a Havan. Super rápido também. Aí no final fez uma parada mais longa lá para a galera que estava querendo brincar na neve. E aí tipo, não é nem no Parque Nacional, tá ligado? Então foi por isso que a gente desceu, porque a gente queria ver o Aconcagua, sabe? Assim, acho que a parte mais interessante é realmente estar passando ali na estrada, nas montanhas da Havan. Mas assim, eu senti que é mais um passeio de carro, assim, sabe? Até porque depois que a gente voltou, depois que a gente ficou mais ou menos uma hora parado lá na última parada e voltou, a gente só almoçou e foi embora, tá ligado? Então tipo assim, as paradas mais longas que teve foi para tomar café e para almoçar, e as outras são super rápidas, assim. Então acho que se você quer ver o Aconcagua, nem vale a pena fazer esse tour aí, ele é mais para quem acha que quer dar uma adaptada altitude, que era o meu caso, por exemplo, e para quem queria conhecer aí a Ponte da Havanca, que foi o meu caso também. Eu queria ir para a Concagua, mas eu também queria fazer a Ponte da Havanca. Tipo, se eu só pego um ônibus e vou para a Concagua, eu não vou passar por lá, né? Então, para quem não está com carro, nem eu, eu fico uma logística um pouquinho mais chatinha, assim, sabe? Apesar de tudo, eu achei que o visual das montanhas é bem interessante e o tour não é muito caro, né? Eu paguei aí 5.200 pesos, isso aí no campo paralelo vai dar mais ou menos uns 100 reais, eu acho. Então, é uma distância bem grande que a gente percorreu, né? De van, tipo, foi o dia inteiro percorrendo. Então, eu acho que está de família, assim, vale a pena. Mas, assim, se o seu ponto é conhecer a Concagua, nesse tour do Alto Amorantã não vale a pena. Eu acho que compensa mais pegar alguma coisa que é dedicada somente lá para o Parque Nacional da Concagua, né? Aí você vai ter que pagar as entradas, vai ser um pouco mais caro. E esse que a gente fez hoje aí foi mais para quem queria, pelo menos, ver um pouquinho da Concagua ali. Porque é tudo muito rápido, sabe? Isso é uma coisa meio... Isso é uma coisa que eu fico bravo. Isso é uma coisa que eu fico chateado, às vezes, fazer esse tipo de tour. Porque, tipo, as pausas são muito rápidas, mas não tem uma compensação, tá ligado? Não faz sentido você ficar 5 minutos no lugar que é, tipo, incrível e uma hora comendo, tá ligado? Pelo menos para mim não faz sentido. Mas isso aí fica a critério, né? Eu acredito que se alguém está viajando com família, tinha muita criança na van ali. Tipo, tinha uma família lá que era 4 crianças, deve ser difícil conduzir a criançada ali. Então, talvez, esse seja um tour adequado para essa galera, né? Para quem está querendo ir lá brincar na neve. Porque nessa última parada, enquanto eu estava lá vindo ao Concagua, a galera ficou escorregando na neve lá, saca? Tipo, esse não era o meu objetivo. Mas, se você está aqui em Mendoza, quer ver um pouco de neve, está nessa época, a estação de esquista, se não me engano, está fechada, então, acho que é por isso que essa galera está usando esse tour da Alta Montanha. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, a gente vai respondendo vocês à medida do possível. Amanhã já estou embarcando, vamos sair aqui de Mendoza, vamos lá para La Rioja. Eu não conheço nada, é uma outra província aqui, um outro departamento aqui em cima na Argentina. Então, estou super animado, amanhã eu já pego o busão e simbora. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, lá diretamente de La Rioja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.